Tem gente que não vai ao médico de jeito nenhum. Nós estamos em plena campanha do Outubro Rosa e muitas mulheres preferem não fazer o autoexame com medo de descobrir algo. Será que essa fuga está ligada com o medo da morte ou com a insegurança de viver? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liach. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, vamos começar assim. Tem muita gente que só descobre a doença quando já está lá na frente, quando já está numa situação realmente deplorável. Mas, na verdade, já vinha sentindo alguma coisa há muito tempo. Sim. O que trava essa pessoa? Eu acho que, essencialmente, Elaine, é mais aquilo que você falou no início, a insegurança de viver. Porque, na verdade, todos nós, quando nascemos, já estamos morrendo. É a única certeza, inclusive, da vida. É uma contagem regressiva. O Rubem Alves dizia que ele não gostava quando perguntava quantos anos você tem. Ele dizia, eu já não tenho mais. Se eu falar aqui 65, 70, 40, 50 anos, estes eu já não tenho mais. Então, na verdade, eu estou numa contagem regressiva, não progressiva. Mas a gente se engana, porque a gente está vivendo a vida, a gente está curtindo as coisas, correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E, assim, nessa medida, a gente vai amortizando essa dor enrustida em nós. Então, na verdade, é mais uma insegurança do que um medo. Agora, quando se trata de uma doença, que é aquele sinal, traço forte de uma certeza, de alguma coisa que não está bem, aí, sim, essa insegurança dá um start no medo, no famoso medo. Então, o medo é uma emoção ligada a uma sensação de insegurança. Será que pode ter alguma ligação com aquela sensação de nossa, e se eu morrer? Eu não fiz tal coisa, ou eu queria ter feito tantas coisas. É, é aquela famosa sensação que todos nós temos, assim, só damos valor quando perdemos. Então, a gente sempre tem aquela sensação de que não está desfrutando integralmente daquilo que nós temos, que nós possuímos. Então, por exemplo, numa separação, eventualmente, quando é drástica, quando é uma coisa, assim, não trabalhada durante muito tempo, assim, meio repentina, um dos dois lados pode ter essa sensação. Puxa, eu tinha tudo na mão e não tinha percepção do quanto era importante isso. e agora, na iminência da perda disso, eu dou valor. A mesma coisa com a vida. Então, dependendo da doença, e nós estamos falando, por exemplo, no mês de outubro, falamos sobre câncer. E quanto que o câncer é uma doença que atinge as nossas emoções de maneira drástica. A minha esposa teve câncer. Ela participa das campanhas nesse mês. Ela sabe o valor que isso tem. Eu sei o valor. A minha família sabe. Então, a maioria das pessoas que não se dão conta disso, é porque elas não vivenciam a intensidade desse medo. A questão de ter o medo não é só quando nós vivemos a iminência dele, aquilo que desperta o medo. Mas a certeza de que em algum momento da nossa vida nós vamos ter alguma coisa que vai nos fugir ao controle. Aí o medo vem e a gente precisa estar sempre preparado para essas coisas que são a certeza. vezes, por exemplo, a morte ou uma doença ou uma enfermidade. Agora, como trabalhar a mente para esse enfrentamento? Porque, na verdade, é fato, é comprovado que quanto mais cedo for descoberto, caso exista, mais maiores são as chances de cura. A questão do medo acho que está mais ligada a essa questão de treinarmos, estarmos treinados para o medo. Nós precisamos treinar, ser treinados para o medo. Não queremos sentir medo, não gostamos de sentir medo, mas precisamos nos treinar. Eu digo isso porque, da mesma forma, a gente não é treinado para o fracasso, nós somos treinados só para o sucesso. E o fracasso não bate na porta, ele entra pelas frestas da porta por baixo na nossa vida e nos toma de assalto. Meu Deus, eu fiz tudo certo e agora não estou indo bem. O fracasso me atingiu. Da mesma forma, essa questão do medo e da doença. Eu preciso ser treinado para o medo, eu preciso me preparar, eu preciso fazer check-ups, eu preciso cuidar da minha saúde física, alimentação, exercício, etc. Então, tem muita gente, Elaine, que não faz check-up por medo de descobrir uma doença. Exatamente. Então, eu estava indo tão bem, mas agora eu fui descobrir essa doença e agora o que eu faço com isso? Então, nós precisamos ser treinados para o medo. Então, um check-up, fazer um check-up, ir ao médico, fazer uma consulta rotineira, um check-up, etc., ajuda a gente a treinar esse medo. E estar disposto também, caso descubra, de encarar e vamos ver o que dá para fazer. Sim, na iminência da descoberta de um diagnóstico positivo, nesse sentido, aí sim, agora é outra luta, não é mais o medo. aí talvez o medo de morrer, o medo de encurtar a vida, de não ter muito tempo, isso pode tomar de assalto, mas... E só entrando um pouquinho, às vezes até o medo de encarar um tratamento, né? Sim, e aí que eu ia falar, esse medo tem que se ampliar, porque agora eu tenho que enfrentar isso. Eu vou ter que vencer o medo daquela derrota iminente, que é, todo mundo pensa, estou com uma doença, vou morrer, eu vou sucumbir a essa doença, especialmente o câncer. Ainda tem muito mito em torno da doença, né? E como você disse, descoberto há tempo, muito mais chances de tratamento, de recuperação. Então vença o medo de sucumbir. Treine-se para todos os medos, inclusive de enfrentar um tratamento. Então, por exemplo, no caso da mulher que atinge a questão do câncer de mama, que atinge ela diretamente num eventual tratamento. Queda de cabelo, aquela aparência abatida. Então mexe com aquela questão feminina que é extremamente importante para ela, inclusive sobre a sua própria autoestima. Então são vários medos. Você vê que o medo, ele abre um leque para várias direções. Agora, é importante lembrar também, também, mais uma vez, é uma coisa comprovada, quanto melhor for essa aceitação e esse enfrentamento, mais eficiente o resultado. Exatamente. E aí a chance de cura parece que ainda pode vir mais rápido. A postura no enfrentamento também é importante. Eu poderia citar o caso da minha esposa, que é o mais prático para mim, para citar. Ela tomou uma decisão forte, ela ficou abatida realmente com o diagnóstico, uma série de situações de medo, de angústia, de choro, mas ela decidiu, eu vou enfrentar isso aqui. E no caso dela, ela tinha poucas chances, porque foi descoberto posteriormente, ainda no ovário, era uma situação um pouco mais dramática, e ela decidiu, eu vou enfrentar isso. E ela convocou a gente para enfrentar juntos. Então, acho que esse sistema de cobertura, de apoio é importante. então, a decisão pessoal, o entorno, apoiando, ajudando em todas as questões, e a busca eficiente da ajuda da medicina. A medicina está muito mais preparada hoje do que o ano passado, em relação aos tratamentos, às possibilidades de cura. Buscar mesmo. E é importante dizer que a gente não está dizendo assim, ah, recebi um diagnóstico, ah, tudo bem então. Não é assim, a gente sabe que tem um momento, as fases em que tem que passar, mas é essa tomada de decisão, de aceitar, fazer o tratamento é que é o mais importante. A gente está falando bastante do medo aqui, mas quando uma pessoa tem medo diante de um diagnóstico desse, ela é normal. A normal seria assim, ah, não, tudo bem. Ah, tudo bem. Não é assim. Alguma coisa não está bem ali. Então, o normal é realmente ter medo. Enfrentar o diagnóstico, enfrentar o oposto, que é aquela coisa difícil, que não se entende, não se tem certeza, mas ter confiança e por que não fé? Exatamente. E assim, quem estiver perto também ajudar, né, a gente? Sem dúvida. Porque é uma dor, é um medo principalmente, uma insegurança, então é isso que você falou, a esposa chamou todo mundo. Chamou todo mundo para a briga. Eu acho que funciona assim, porque se a gente achar que é uma luta individual, então não precisa de nada, mas a gente vê o quanto que até, por exemplo, os nossos cachorros de casa fizeram diferença em relação ao ânimo dela, a alegria, a disposição e tudo mais. Quer dizer, é um pacote de coisas, mas sempre parte, a princípio, da própria decisão e da própria pessoa. Bom, a gente falou um pouquinho nessa parte de encarar já descoberto, né? E não ter medo também, ou ter medo e ainda assim fazer o exame e ainda assim buscar para deixar tudo bem uma vez por ano está ok, né? Não tem problema. Como eu falei antes, quantas pessoas evitam de fazer exame? Ah, vai que eu tenha. Ah, é melhor nem mexer com isso. Não, ao contrário. É você mexendo com isso, você enfrenta os seus medos, você potencializa a sua capacidade de enfrentamento e outra, você tem muito mais chances de, tendo alguma coisa, você correr atrás e encontrar cura. É aquela velha frase, se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Exatamente. Não tem problema, né? O importante é não ficar travado. Isso, exato. E ainda assim tem a chance de buscar ajuda caso esteja muito difícil, né? Independente de ser no diagnóstico ou até mesmo se tiver medo, por exemplo, de fazer exame um dia atrás disso, né? Sim. Sempre tem essa possibilidade. Também. Eu acho que é importante que a pessoa confie naquilo que ela vê, naquilo que ela não vê, porque nem mesmo aquilo que a gente não vê não significa que não exista ou que não tenha a capacidade de nos atingir. Estou falando um pouco de fé aqui, mas tem a ver também com esperança, porque a minha esperança também se qualifica naquilo que eu não estou enxergando. Ah, mas eu acredito nisso, eu posso buscar e eu posso encontrar. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação. Tchau. Tchau.